Olá Cateia, tudo bem? Eu sou o Fera e hoje eu vou falar com vocês sobre os updates dos jogos de Kaju que estão saindo por essa semana Certo? Tem alguns updates, acho que já passaram um pouquinho a data Mas tudo bem, eu quero mostrar aí alguns updates porque faz um tempinho que eu já não faço vídeo sobre o update dos jogos de Kaju Alguns deles saíram nos jogos e outros ainda vão sair, são apenas teasers, beleza? Então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar, tem vários jogos nesse vídeo aqui, ok? Vamos que vamos Cateia! O primeiro que eu quero falar para vocês Cateia é o Showa Rodan de Rise of the Kaijus, ok? Tem o Showa Rodan que é esse aí que está aparecendo para vocês, bem bonito, certo? Olha o solzão, olha o mapa como está sendo bem feito e olha como está lindo esse Showa Rodan E também Cateia tem o Final Wars Rodan que é esse outro que está aparecendo na tela para vocês Bem bonito a Cateia, mas eu gostei muito do Showa Rodan, mas eu tenho um amorzinho pelo Final Wars Rodan Porque é feito pelo John, um dos desenvolvedores aqui de jogos, certo? Aliás, um dos desenvolvedores que está trabalhando inclusive no meu jogo, certo? Então em breve a gente vai ver atualizações sobre o meu jogo aqui no canal Mas primeiro elas vão sair no meu Discord, então se você quiser saber mais sobre o meu jogo Entra no meu Discord que está no canto do banner do canal Só se você ver lá o banner, está lá no cantinho, tem o Discord e o Instagram e o Discord um do lado do outro E me segue no Instagram também, feraoficial__ É muito importante e me ajuda demais Bem legal o Cateia! Com essas duas imagens dá para ter uma noção do mapa, como que ele vai ficar E dá para ter uma noção dos detalhes, como eles vão ficar, certo? Temos aí a iluminação de helicópteros, temos aí várias coisas, gostei demais Inclusive acho que é uma das imagens favoritas minhas agora dos jogos de Kaju Bem bonito, bem da hora esse Rodanzão, bravo demais Eu acho que ela está até na thumbnail aí, se não tiver eu vou colocar ela agora A gente também tem em Alcateia atualizações de Kaju Infinite, ok? Isso aqui já é outro jogo Kaju Infinite Alcateia é um jogo aqui bem realista, onde eu trouxe aí no canal Eu bati no microfone, desculpa Hoje eu trouxe aí no canal um vídeo há um tempinho atrás, certo? O Kaju Infinite é um novo jogo de Godzilla e tal Que lançaram já um betazinho para o jogo, um alpha, né, no caso Beleza? E essa imagem que temos aí é do Kong e do MZ sendo feitos para Kaju Infinite Bem da hora, bem bonito, bem da hora O Kongzinho está da hora mesmo Está bem feitinho aí a cabeça, os detalhes do rosto dele Bem peitoral E o MZ está bem feitinho aí, as três cabeças Bem da hora, ó Cateia Muito louco, curti demais Aprovado pelo Fera E também o Kateia tem esse novo prédio aí Que vai ser o novo estilo de prédio do Kaju Infinite, certo? Bem bonitinho, bem da hora Gostei demais desse novo estilo Ele é... ele é daorinha, cara Gostei E também tem a nova partícula de explosão Que está aqui na tela para vocês Beleza? Essa partícula de explosão é bem bonitinha, bem da hora E também aí é novo, ok? É basicamente para ficar mais realista o jogo, certo? Bem da hora Gostei demais também Temos novidades também sobre Kaju Mayhem Um dos jogos aí de Kaju onde eu tenho falado bastante no canal Onde eu fiz doações também É um jogo sensacional Temos o Heisei Godzilla, certo? Que temos aí a imagem para vocês do Heisei Godzilla Muito da hora O Kateia bem da hora mesmo O Heisei Godzilla gritando aí para cima Achei ele top E tem o Godzilla 2014 ali embaixo Que ele está lutando, né? Heisei Godzilla versus Godzilla 2014 Então está ali embaixo o Godzilla 2014 Muito da hora E com certeza o Kateia, com certeza mesmo O melhor do Roblox, sem dúvida Esse aqui vai ser o Godzilla 2014 Um dos melhores do Roblox, pelo menos eu acho, né? Está aí o modelo dele para vocês Muito da hora O Kateia é um modelo do 2014 bem realista E com certeza vai ser um dos melhores do Roblox, sim Kaju Mayhem está chegando com tudo, certo? E também o Kateia temos aqui o maravilhoso Uma das coisas que mais me chamou a atenção por essa semana A colisão de bafos atômicos, certo? Só que agora é um pouco mais atualizada Essa colisão aí de bafos atômicos A gente tem ela em outros jogos Só que no Kaju Mayhem está um pouco mais diferente, certo? Estão fazendo aí que eles se colidam Criam uma bolinha assim no centro, sabe? De explosão Ou também quando atinge aí o outro Kaju Que é nessa outra foto Ele seja empurrado para trás Muito da hora Gostei demais dessa ambientação Dos prédios destruídos na cidade E essa foto ficou extremamente linda Adorei demais, demais mesmo Muito show, Kateia Kaju Mayhem está nota 10 Acho que o Kaju Mayhem foi o que teve mais atualização Mais teaserzinhos E também no Kateia temos o Rodan Ok? Que estará sendo atualizado, certo? Pelo que eu percebi O Rodan chega no combate 4.0 Certo? Do PK Essa imagem já é um pouco antiga Ok? Não sei se ele vai mudar Acho que não Acho que é esse mesmo Beleza? Assim como o G21 Ó O Rodan chega no combate 4.0 Assim como o G21 e o Remoda da Orga Para deixar claro O PK de agora tem o combate 3.0 Ele é um jogo que dá conta do Blades O combate 4.0 vai ser um novo jogo de grupo Em vez de conta com seus próprios data saves Ok? Então acho que vai resetar Mas eu pegar o combate 3.0 Ainda vai ser ativo Beleza? Então teremos o combate 4.0 sendo aplicado Para quem não sabe o combate 4.0 É o novo modo de combate do Project Kaju Que está vindo Beleza? Então PK vai ter o combate 4.0 Beleza? É que nem os outros jogos O combate é tipo O modo de combate Daí ele atualiza Enfim Daí vai ficando 3.0 4.0 Enfim Até infinito Mas acho que é isso aí Eu que até tivemos muitas atualizações Eu estou muito contente Em saber que os jogos receberão atualizações Aliás vão receber Porque alguns são só teasers Mas é muito importante saber disso E toda semana aqui no canal Eu que até vou fazer um vídeo pelo menos Sobre teasers novos Beleza? Então já compartilha com todos os seus amigos Se você não é inscrito Inscreva-se no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Tem um vídeo todo dia de manhã Às 9h15 da manhã E outro vídeo aí No final da tarde Às 5h15 da tarde Beleza? Assiste os vídeos Estão aparecendo aí na tela Um beijo no seu coração E até mais Um abraço útil Valeu Falou